Olá pessoal, tudo bem? Olha só onde eu tô na casa da maior celebridade de Olambra, a minha amiga Eveline. Ela me disse que eu sou o presente da vida dela, mas não, ela acabou sendo presente na vida de um monte de gente, tá? Então eu quero deixar aqui o meu relato particular sobre como que foi esse projeto da nossa amiga Carol Costa das Minhas Plantas, tá? Realmente a gente tá muito feliz de ter feito essa transformação aqui na casa e ganhamos um monte de amigos, ganhamos o amigo Tambo, ganhamos o amigo Zig e ganhamos a nossa querida Eveline, né Eveline? Eu ganhei queridos amigos, nossa pessoas incríveis que ao longo do tempo eu vou conhecendo e vou ter chance de visitar e fazer curso também. É lógico, com certeza. Então é isso gente, muito obrigado pra vocês, segue lá a série, já tá tudo no ar, pode ver, rever, compartilhar, curtiu. Um beijão pra todo mundo.